Olá pessoal, aqui uma dica rápida de como fazer pintura no Reft, como você pintar uma parede de forma rápida Primeira coisa que você faz é vir aqui em gerenciar, você tem aqui materiais, você vai ver a quantia de tintas que você tem Então você vai criar um material aqui, criar novo material, e eu vou chamar aqui, padrão novo material, vou renomear Vou dar o nome de pintura verde oliva Pintura verde oliva, criei, vou no identificador, está aqui, pintura verde oliva, classe, vou colocar aqui, pertence a pintura Gráficos, utilizar aparência, e aparência você clica nesse aqui, substituir esse recurso Ele vai abrir aqui, para você o navegador de recursos, e aqui você digita pintura Ele vai carregar para você, várias opções aqui, olha só que interessante, tem um monte aqui, aqui tem pintura Tem pintura, tem pintura, areia, café, não sei o que, bege, um monte aqui, tinta, umas tintas diferentes aqui, tá? Pintura, não sei o que, vamos ver se tem o verde oliva aqui Oliva escura, pode ser esse aqui, tá? Cliquei ali, dou dois cliques, melhor dizendo, pode fechar Tá pra cá, ó, pode dar um aplicar Eu já tenho a pintura verde oliva Vou criar uma nova pintura, ó Criar novo material Agora eu vou dar o nome de Marrom café Marrom café Tá? Vou em identidade Aqui vou em pintura Vou colocar como pintura de novo Gráficos, utilizar aparência E aparência, vou aqui de novo É sempre esse roteiro, tá? Você pode fazer todas as cores que tem aqui É que tem algumas aqui, ó Aqui tem o café, ó Café Tá? Dois cliques Pode fechar Tá aqui Aplicar, ok Beleza? Aí, você pode inserir várias cores primeiro Pra daí vir fazer a pintura Quando você selecionar a parede aqui Que você vier aqui no comando pintura Que é esse aqui, ó Pintura Você tem as opções que você criou Tá? Ó Marrom café E tem o verde também Se você procurar aqui Você vai achar o verde oliva Ó, a pintura verde oliva Tá? Vai ser carregado todos aqui Clicou aqui, ó Você dá um clique aqui, ó Pintou a casa Da cor que você quiser O muro aqui Tá? Verde oliva E como você quiser Ah, mas eu quero o marrom café Você viu que tem amarelo Tem outras cores lá, né? Tem o marrom café, ó Colocar aqui Tá? Então, com isso Você consegue dar a cor que você quiser Se quiser deixar transparente Pode deixar também Perfeito? Então, essa foi a dica hoje Sobre pintura E se você renderizar isso aqui Vai ficar em alta qualidade Muito bom Beleza? Um abraço E até mais